E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Corrêa trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. Bom, antes da TV digital, os televisores tinham somente uma conexão para a antena. Então o morador, o instalador, ele pegava o cabo coaxial e ligava na conexão para a antena. Aí o televisor, ele recepcionava os canais, ele reproduzia em sua tela os canais que eram captados pela antena no formato analógico. Com a inserção do sinal digital no país, os televisores passaram a ter, no início, duas conexões, uma conexão Air e uma conexão Cable. Ora, num prédio, por exemplo, se no prédio tivesse uma antena para a captação do sinal digital, uma antena de UHF, e tivesse um rack de satélite, olha só o problema que iria acontecer. Quando o morador, ele pegava, retirou aquele televisor antigo dele e comprou uma TV que tinha essas duas entradas, ele pegava o cabo coaxial e ligava, por exemplo, na entrada Air. Aqui, ele conseguia sintonizar os canais digitais, só que ele não conseguia ver os sinais que eram captados da parabólica. E também, se no sistema tivesse um CFTV modulado em analógica, ele também não conseguia captar por aqui. Então o que ele fazia? Ele tirava o cabo daqui, colocava para esse lado, no cable. Aí sim, ele conseguia verificar os canais de satélite e os canais modulados do CFTV, só que não via TV digital. Então, o que o morador deveria fazer, o técnico deveria fazer? Ele precisaria de um divisor de sinal, de uma entrada e duas saídas, onde uma entrada ele ligava aqui, e, ou, perdão, uma saída ele ligava aqui, e uma outra saída ele ligava aqui. Ainda tem moradores que fazem manualmente. Ele pega um cabo, tira daqui, coloca aqui, pega o cabo, depois quando ele quer assistir, quer ver a parabólica ou a câmera, ele traz para cá. Quando ele quer ver a TV digital, ele vai e traz para cá. Ou seja, a recomendação é, utilizem divisores de sinais, de uma entrada e duas saídas. Hoje já tem televisores que só tem uma entrada, onde consegue sintonizar todo sinal analógico e o digital. Tudo bem? O divisor que vocês podem usar numa situação dessa, quando vocês tiverem essa experiência, seria esse daqui, ó. Um divisor, ó, ele tem uma entrada, ele tem duas saídas, né, de 5 para 1000 MHz. Pode ser esse divisor para você colocar lá no televisor do seu cliente. Beleza? Essa daqui é a apostila beabá dos antenistas, pessoal. Quem tiver interesse, pode estar adquirindo através do telefone abaixo, ou também através do e-mail. Beleza? Obrigado e valeu.